Sexta-feira, 16 de maio, a partir das 23 horas, a tradição apresenta Mumuzinho! Eu já tentei ficar distante de você, mas o corpo não aguenta. É uma total abstinência do prazer, eu vou ser minha limieta. E mais, show com o grupo Imagina Samba! É isso mesmo! Mumuzinho e Imagina Samba ao vivo! É sexta, 16 de maio, a partir das 23 horas, na tradição! Ingressos de pista de primeiro lote, limitados a 15 reais. A venda nas lojas Sout, Bilheteria da Tradição e no site Ingresso Mais. Dispomos também do setor Pista Prêmio, área reservada com mesas bistrô, localizada na frente do palco. Camarotes à venda apenas na Bilheteria da Tradição, de segunda a sexta, das 10 às 18 horas. Informações, grestradição.com.br e 3594-0245, classificação 18 anos.